Salve rapaziada, mano, começando aqui mais um vídeozera pra vocês, mais um vídeo com o Blox Fruit e papai, meu amigo, meu guerreiro, meu consagrado, meu lindo, meu maravilhoso. Hoje estamos aqui, né, em mais um vídeo onde, basicamente, do jeito que eu posso falar pra vocês, eu estou aqui ainda, né, upando aqui. Na verdade, depois que encerrou o vídeo, eu ainda não fiz mais muita coisa, né, mas estamos aqui, né, pra... Porque, mano, o negócio é o seguinte, nossa senhora, deu moda não, dentro dessa série, agora, nós teremos que fazer uma minissérie. Como assim dentro da nossa série? Porque a nossa série é rumo, é rumo zerar tudo, de pegar o level máximo, aproveitar tudo que dá pra aproveitar. Esse é o meu objetivo aqui no Blox Fruit. Nossa, mudou um pra cá, será que alguém veio aqui? Enfim, não sei. Mas o meu objetivo é ficar no máximo aí, é pegar tudo no fogo, no raio do Rerals, do Rerals. E o que que acontece? Vamos lá. Eu vi que teve muita gente que me deu umas dicas aí no comentário, mano, obrigado de coração a quem me mandou essas dicas aí, mano, tamo junto. É, quem sempre comenta também, mano, muito obrigado, porque isso me ajuda pra caramba aqui no... No Flux and Bricks, dos Bricks and Blocks, dos Rerals e do Rerals. Você aqui já não dá pra dar espadada, você aqui é só no... 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 na Naciota. Bom, mas é o seguinte, rapaziada, vamos lá terminar de dar as espadadas neles. Muita gente falou pra eu também, né, é... é... como eu posso explicar. Ah, é... upar as minhas outras coisas, eu vou upar, tá? Podem ficar tranquilos, eu vou parar de um pouco a fruta. É... e mano, o porquê que eu tô falando que a gente vai ter que fazer uma série dentro da minissérie? Porque nós vamos ter que ir atrás da fruta, né? Porque, tipo assim, agora dentro dessa nossa série, tentando zerar, vai ter a minissérie em busca da fruta perfeita. Aonde a gente vai tentar encontrar aí a Light, né? Por quê? É... eu vou tentar sortear, porque eu sou desse. Se eu não conseguir sortear, aí eu vejo de comprar ela, sacou? Ainda tem algumas coisas que eu ainda devo fazer. Deixa eu só dar uma espadada. Tem outras coisas que eu também quero fazer, né? Tipo, tem outras... Outras coisas que eu quero... é... upar. Tem outras coisas que vocês falaram pra mim comprar, tipo, como aquele negócio do teleporte. Mano, deixa eu pôr a defesa aqui, porque eu tô ficando muito fraco. Falaram que era pra, tipo, deixar mais ou menos uns 50 a mais a fruta, não sei. Mas, então, né? Já que... já que o nosso objetivo hoje é esse, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, deixa eu comprar o barquinho e vambora. Cara, eu queria andar rapidão, igual o Kodak tava andando, mano. Aí ia ser doideira. Eu vou agora lá na Ilha dos Macacos, que eu vou tentar rodar e vamos ver qual fruta vai vir, né? Então, mano, basicamente hoje a gente pode dar início a essa nossa minissérie, que é em busca da fruta perfeita, tá bom? Se a gente conseguir, cara, vai ser muito bom. Vai ser muito bom mesmo. Eu posso até ir ver de tentar comprar, né? Onde... onde, né? A gente chega. E, cara, por mais que as coisas sejam ruins, eu talvez tente upar todas as frutas no máximo e tentar demonstrar pra vocês aqui, tipo, como que é cada fruta. Se vocês curtiram a ideia, também eu posso fazer isso, nem que seja que eu tenho que pegar a fruta da Spike, algumas coisas assim, que vai ser bem intenso. Mas a gente chupa, a gente dá um jeito e... e vambale. Vamos, meu guerreiro, meu consagrado. Cara, agora eu tô tentando lembrar aonde que a gente pega a fruta... Na verdade, depois eu tenho que subir lá em Sky. Cara, como é que eu vou subir lá pra cima, mano? Como é que eu subo lá em cima? Cara, ó, esse negócio aqui podia ser um pouquinho mais rápido, hein? Socai, pira, pira, porra, nossa. Tem um barco, só um ali. Tá, já estamos chegando aqui na ilha do... do Monkey Monkey. Ok. Tadinho dos macacos. Só um, ele já morre, velho. Vamos subir lá. Ih, os caras tão ali, ó. Se alguém tentar me matar, eu terei de usar o meu poder. Cara, calma aí, deixa eu ver se o meu negócio tá... Os caras vão ficar olhando que fruta que eu vou pegar. Deixa eu ver. Se também tentar me matar, dá nada, não. Fruta aleatória. Nossa, eu peguei Spike, velho. Nossa, eu peguei a pior fruta, velho. Peguei Spike, velho. Que horror, mano. Os caras tão ali conversando, mano. Nossa, eu peguei Spike, parça. Nossa, até entristeceu o meu coração aqui agora. Deixa eu tentar voltar pra ilha de início. Que se eu não me engano, lá os caras vendem. Ó o outro aqui, ó. Ah, esse daí ele tá com o negócio do Doflamingo. Eu acho que esse pile inicial é essa daqui, hein. Eu acho que é de frente com a da Marinha. Do 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 Flamingo. Um guerreiro celestial. É, tem gente mais fraquinha que eu aqui. Tadinhos. Não, essa daqui não. Essa daqui é do pirata. Do pirata. É do bug. Ah, essa daqui é do deserto. Ué? Tô ficando Johnny's, mano. Cadê a ilha, mano? Ai, eu não tô mais sabendo. Tô perdido. Ai, sabia que não era tão longe, tipo. Achei a Belendita. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu vir ali. Vim ali não. Ir ali, né? Vamos lá. É com você. Vamos lá. Deixa eu ver que fruta você tem pra gente. Da bomba, Spike, Fumaça, a do gelo. Fora de estoque, beleza. Areia, a da luz. Cara, é essa daqui. Eu tenho uma hora pra... Mas como é que eu vou arrumar isso tudo de dinheiro? Ai, que porcaria, mano. Ah, eu não posso comprar. Beleza. E eu tenho uma hora pra pegar o money. E agora? É, se eu não tivesse gastado o negócio lá, pelo menos eu tinha mais grana agora, né, véi? Pior que eu nem posso vender, né? Se eu pudesse vender a minha, eu não posso nem vender a minha. Ô, porcaria. E aqui, o que é você? Ah, é bot de luxo. Bot dealer, bot dealer. Ah, mano, que porcaria, véi. Poxa, aí eu entristeci, mano. Mano, eu vou voltar lá pro meu negócio lá. Vou ficar triste, porque eu acho que em uma hora eu não consigo. Coloquei até pra ganhar o dobro de XP ali. Mas não adianta nada. Ganhar o dobro de XP, eu não ganho o dobro de money. Porcariada véia. Aí entristeceu o coração do pai, porque, mano, eu vou perder a oportunidade de comprar light, eu não vou conseguir 100 mil, 200 mil. Nossa, é 200 mil. Não vou conseguir 200 mil em uma hora. Não dá. Impossível. Se a gente for fazer uma conta básica, se eu ganho, vamos supor que eu ganho 10 mil fazendo aquelas missões. Se eu levo 5 minutos, aí de 5 minutos, em 10 minutos daria 20 mil, em 20 daria 40, 60, não daria, não daria. 10, 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120, eu conseguiria mais ou menos 120 mil. Não dá, rapaziada. Infelizmente, mano, se lasquei emo. Nossa, olha a velocidade que o cara tá passando aqui. Isso é a light. Nossa, ele já foi ali no... Tá lasqueira. Ai, eu tenho que andar de barco. Eu tenho que ficar andando de barco. Eu não quero mais andar de barco, pelo amor de Deus. Eu quero ser um cara que voa. Eu quero correr igual o Kodak que corre. Respirei. Tô, 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 tô mais conformado. Tô brincando. Ai, mano, não, 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 eu ainda posso ficar tentando pegar os baús ali, mas não, não, não vai ser lá aqueles trem, não, fi. Vamos chegar ali? Ó, vamos ver quanto que é a missão? É 8 mil. Ó, vamos ver quanto tempo que a gente demora pra cumprir a missão. Tá, esse aqui não tem haki. Vou tentar fazer do jeito mais rapidinho possível, hein? Vambora. Caramba! Vamos continuar aqui, né? Mano, eu vou pegar esses baús aqui, ó. Aí, ó, já dá uma graninha. Ih, nem precisou. Vou nesse daqui, que daí o haki já funciona. Ah! Só manda ele pra longe, ó, ele brotando aqui. É, não vai me pegar não, hein? Matei. Caramba, mano, não dá pra acertar ele enquanto eu dou o dash. Caramba, bolis. Nossa, esse aqui já tem haki também, mano. Que porcariada, hein, velho. Os caras só aparecem com haki, mano. Aqui, só dá um tapa. Ó, esse aqui vem de brinde. Ó, demoramos o quê? É, demoramos dois minutos, mano, pra fazer essas missãozinhas. Porque se eu pegasse, mano, eu ia lá pro espião. Ah, o espião dá mais XP. Mais grana não dá, não. E o boss dá 15 mil, caramba, mas é 350. Por enquanto eu não tanco, não. O outro já é 300 e tarará. Tá, pelo menos nesse naipe, o que a gente consegue fazer? A gente consegue upar. Eu não vou conseguir comprar a light, assim, tranquilo. Ó, já até subi de level. Nossa, mano, é muito forte. É muito forte, pá. Desativa esse haki. Pou! Ai. Os dois, mano. Vai pra longe. Ah, rapaz. Os dois tem, mano. Matei, matei. Ah, ali também tem de novo. Mano, eu vou vim pra cá, velho. Ó, aqui também. Isso, mano, que porcariado, hein. Jogar o bichão pra lá. Bom, pelo menos, eu acho que eu já vou pro level 27. Aí a gente já pode, pelo menos, ir na outra missão lá. Esperar carregar de novo. Vai pra lá. Volta pro outro lado. C, V. E agora eu só dou uma espadadinha. Nossa, ainda morreu de duas, hein. Bicho ruim de morrer. Nossa, errei tudo, véi. Nossa, tá aí a polêmica. Ah, eu errei todas as habilidades, mano. Nossa, mano, que trouxa sou eu. Que trouxa eu sou eu. Sai fora, rapaz. Sai. Pronto, matei. Caramba. Tá difícil, hein, mano. É, mas aí a tristeza bate no coração de nós. É, se bem que tá dando uma graninha, que se a gente for parar pra pensar... Considerei, vis. Opa, rapaz. Não pelas costas, não, hein. Roda, roda, roda. Cara, se isso aqui não ficasse desse jeito, seria bem mais fácil. Vamos enxergar o... Ah, não vou ficar perdendo meu tempo matando aquele cara ali na maior dificuldade, não. Já vou pegar a próxima missão. E se o maluco aqui do lado já tiver, sem o haki, é morte sorte sua que você tem o seu haki. Isso, pelo menos a maestria ali tá subindo da braba. Mano, é o combo. Eu uso os dois, jogo o cara pra longe, o cara aparece aqui de volta. Posso usar um... Nossa, ele me acerta congelado ainda, véi. Morreu. Uai, cadê o outro? Nossa, ele veio aqui, parou aqui. Joguei longe, mano. Ah, ele foi pra cá. Ah, pera, uma espadada, chambra. Ah, mano, todos começam a vir com o haki, velho. Parece que, tipo assim, é perseguição, tá ligado? Eu tô querendo muito ver se aqueles lá do outro lado, eles pegam o haki, mano. O haki do armamento, porque eu não vi eles usando nenhuma arma. Ó, o negócio... Ah, o baú já apareceu ali de novo? Eu consigo pegar ele, mano. Pelo menos agora eu já sei qual que é o preço, né, da light. Caramba, mano. Esse haki aqui é chato, hein. Joga pra longe, ele vai vir voltando, andandinho, bonitinho, parecendo uma caiporinha. Agora a gente joga esse aqui aqui, rebenta, espadada, morte. Esse aqui a gente não precisa fazer segredo, entendeu? Sem cerimônia, só chegar e... Throw. Será que dá pra matar ele já, mano? Um combo com todas as minhas habilidades ainda não é o suficiente pra levar um cara full life. Ah, boa. Esse aqui não tem haki, o outro lá também não. Então fica mais fácil pra gente. Será? Level 29? Nossa. Eu já vou fazer o seguinte, mano. Vou matar esse daqui, que ele vai me dar quase a quantidade de XP. Tá, 139, tá. Ok, eu vou matar esses daqui sem pegar a missão. Que daí eu já... Nossa, mano. Que daí eu já vou na missão lá atrás. Ali tá com o haki, tá. Matamos. Esse aqui tá sem. É só dele que a gente precisa? É? Não, se pá, vamos ter que matar mais um, mas tranquilo. Tá, agora sim. Jogamos longe. Vou jogar época glacial. Nossa, mano. Ainda me irrita, velho. Pronto. Não? Nossa, ficou faltando 700 XP, mano. Nossa, que bosta. Beleza. Tem uns... Vai. Pronto. Upamos. Vou aumentar minha defesa, mano. Vocês falaram pra eu upar minha defesa? Vou pra minha defesa, ó. Aí, ó. Pronto. Coisa linda. Tá. Agora eu... Agora é a minha hora de descobrir, mano. Se não rolar... Mano, se os caras lá também tiver haki, eu vou ficar muito triste, mano. Vou ficar triste, de verdade mesmo. Tá. Talvez... É... Eu tô tomando dano ainda por causa do meu level, entendeu? Talvez não, né? É, porque eu preciso de pelo menos alguns levels a mais aí. Nossa, a gente tá com 500, mas mesmo assim, mano. Vai faltar bastante, rapaziada. É... Infelizmente, a Light tá fora de cogitação nesse momento. Bom, deixa eu jogar aqui mais um combinho no Gritio. Pronto. 35. Pelo menos eu ganho um pouquinho a mais e um pouco mais de dinheiro derrotando ele do que o que tava lá embaixo. Em questão de missão, mano, né? É... Dá o mesmo. Tinha que... Mano, tinha que dar um pouquinho mais de XP, né, rapaziada? Aí é troios. Mas parece que ele tem menos vida. Eu só queria ver a questão... Ah, e também são menos pra matar, né? Lá são nove e aqui são... São oito. Nossa, mano. Mas não pegar aí também. E ele dá menos dano. Mas eu morri. Ai, boa, chãozones. Boa. Mas, rapaziadinha, mano, não tem muito o que a gente fazer. É... Infelizmente, perdemos a oportunidade de ter a Light. Cara, isso dói muito. Isso dói muito. Mas eu vou ficar preparado. Quem sabe das próximas vezes a Light não aparece. Não me ajuda. E, rapaziadinha, é isso. Espero que tenham gostado. O vídeo gostou. Deixa aquele like. Fortalece a firma. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Pops. Tchau. Tchau, tchau.